A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, em um ônibus interestadual na BR-222, na altura do município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará, era Rinaldo Araújo Guimarães, acusado de ser o mandante do assassinato do empresário Fernando Cardoso Souza, unando o NET de 30 anos, na cidade de Turiaçu. Policiais realizavam fiscalização de rotina e, ao abordar o ônibus que fazia a linha Belém-Natal, foi consultada a lista de passageiros e constataram que havia um mandado de prisão em desfavor de um deles. Rinaldo foi preso e encaminhado à delegacia de captura de Fortaleza, onde ficam presos provisórios. A Polícia Civil prepara sua vinda para cá, para Pinheiro, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.